louco você me diz que eu sou louco eu sou louco é por você não consegue entender que eu sou louco muito louco de amor só por você que eu sou muito louco muito louco de amor só por você louco ela me chama muito louco de amor só por você eu amo ela ela me ama eu sei foto novela que ela tem guardado na sua gaveta conta sempre a nossa história ela recolta as fotos como fosse foto de novela uma história de amor eu e ela a história de amor só eu e ela louco ela me chama de louco mas o louco de amor só por ela eu sou louco de amor por ela eu sou louco muito louco louco muito louco de amor por ela eu sou louco muito louco muito louco muito louco muito louco de amor só por ela eu sou louco de amor 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 por ela